Disciplina, qualidade é essencial para o bom desempenho de um lutador Há seis meses, os nove atletas da equipe amazonense de luta olímpica do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia se preparam para representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro Sênior da Modalidade Podemos dizer que as competições que nós participamos anteriormente serviram de preparatório para o brasileiro, todos esses atletas são credenciados são atletas da seleção amazonense que fazem parte aqui do Centro de Alto Rendimento da Amazônia então a gente está indo para buscar um bom resultado a gente tem o Valdeci, o Juan, que são atletas que já estão há alguns anos na seleção brasileira Com a contagem regressiva para a competição mais importante do calendário da Confederação Brasileira de Lutas Associadas a dedicação se tornou o foco principal dos atletas O exemplo parte do lutador mais antigo do grupo, Valdeci Silva ele se prepara para disputar na categoria 65 quilos A expectativa são as melhores possíveis, a gente trabalhou bastante voltado para essa competição e se nós formos para lá e fizermos o trabalho que a gente vem realizando nesses últimos seis meses e confiar em Deus, eu acredito que tudo vai dar certo e nós vamos conseguir classificar o maior número de atletas possíveis para a seleção brasileira A competição acontece nos dias 13 e 14 de março no Rio de Janeiro Os vencedores serão classificados para disputar os Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto, no Canadá